Então, vou lhe explicar como que funciona o processo de formação de acordes. Eu preciso que você primeiro pegue a escala que eu vou lhe passar aqui, a escala, e eu vou lhe explicando, ok? Você vai vir me seguindo, ó. A escala vai ser essa aqui, ó. A escala de Dó. Dó maior, pra mim poder lhe explicar a formação do acorde. Você vai botar o dedo 2 na quinta corda, na terceira casa. Dedo 2, quinta corda, terceira casa. Mas vem me seguindo a escala com os dedos aqui, ó. Dedo mindinho na quinta corda, na quinta casa. A palhetada pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. Vem me seguindo devagarinho, ok? A escala termina aqui. Agora nós vamos subir. Tá bom. A escala que nós vamos usar como exemplo pra formação do acorde é essa de Dó maior, certo? Aí a pessoa, você quer saber qual acorde você quer pegar. Por exemplo, Dó com sétima e nona. Dó maior com sétima e nona. Quando a pessoa lhe falar assim, ó. Dó com sétima e nona. Porque ele tá pedindo a nota Dó maior. O acorde Dó maior. Se ele falar assim, ó. Dó menor com sétima e nona. Aí seria o Dó menor. Mas só se ele falar o Dó, você já sabe que é o Dó maior. Então, você quer ver o acorde Dó maior com sétima e nona. Dó com sétima e nona. Como que funciona? A nota que define se o acorde é maior ou menor é a terça. É a terça. A terça de Dó, qual é? Você vai começar a contar na primeira nota da escala. Vai contar assim, ó. Um, dois, três. A terça, três. Essa nota aqui é Mi. Essa nota aqui é Mi. Então, a terça de Dó maior é Mi. É Mi. Essa notinha aqui, ó. Então, ela é que vai definir se o acorde é menor ou maior. O acorde menor, a terça, é essa aqui, ó. Um, dois, três. Mas aí já é a escala menor. Eu quero passar pra você os maiores primeiros que é dessa aula. Você vai contar. Um, dois, três. Já formou o acorde de Dó maior aqui, né? Nessas duas notas, né? A tônica e a terça. A mais grave é a tônica. Essa é a terça. Agora, qual é a sétima de Dó? Tem a sétima maior e tem a sétima menor, que a gente chama de sétima. Você vai contar. Um, a escala que eu te ensinei, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a nota sétima, mas aqui é a sétima mais. Eu preciso da sétima, que seria essa aqui, ó. Ao invés dessa, você colocar essa. Vai fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui já formou o Dó com sétima. Não é isso? Que é o mesmo que você fazê-lo aqui, ó. Só que você vai fazê-lo assim, ó. Como que você vai formar esse acorde? Agora você quer saber qual é a nona. Dó com sétima e nona. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Oito, nove. Ó a nona aqui, onde é que tá? Tá vendo? Faz parte da escala. Então, como que você vai formar esse acorde? Dó com sétima e nona. Dó maior com sétima e nona, pra ser mais claro. Você vai formar o Dó, né? Dó tá aqui. A terça vai definir que ela é maior. A sétima e o dedo mindinho na nona. Olha como é que funciona. Olha como é que ficou a formação do acorde. Tá vendo? Dó, a terça, a sétima e a nona. Cada um dedo mindinho. Na segunda corda, na terceira casa. Tá vendo? Olha a formação como é que ficou. Esse aqui é o Dó com nona. Esse acorde você pode fazer ele em Si, ele em Dó sustenido, em Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. Certo? Mas a sequência. Essa é a escala de Dó. Como que ficaria em Si? A tônica de Si é essa aqui que você sabe, né? Acho que você já tem conhecimento. Então o acorde de Si é esse. Dó tá aqui, não é? A escala. Ó. O Si é aqui, a tônica. Você vai fazer a mesma contagem. Um, dois, três. Essa é a terça. Essa é a terça de Si. A terça de Si é um Ré sustenido ou Mi bemol. Ré sustenido ou Mi bemol. Essa é a terça de Si. Pra definir que o Si é maior. E a sétima do Si você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó a sétima onde é que tá aqui, ó. Ó. Tá vendo a sétima? E a nona? Você vai contar novamente. Gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É só você seguir a escala que eu lhe expliquei. Então ficaria o Si com sétima e nona. Certo? Então, vamos voltar pra Dó. Né? Voltar pra Dó. Agora, o Dó menor com sétima e nona. Presta bem atenção. A escala de Dó menor é essa aqui, ó. Você vai me seguir aqui, tá ok? Dedo 1 na quinta corda. Na terceira casa. Vem me seguindo. Vamos subir. Essa é a escala de Dó menor. Agora eu quero um Dó menor com sétima e nona. Você vai contar. Um, dois, três. Essa é a terça de Dó menor. A terça de Dó menor é o Mi bemol ou o Ré sustenido. Que é o mesmo aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Essa mesma nota aqui. A terça maior tá aqui. A terça menor é essa. Agora e a sétima? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos seguir essa escala aqui, ó. Essa é a sétima de Dó menor. Como é que você vai formar esse acorde? Tônica. A terça e a sétima. E qual é a nona de Dó menor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo? Essa é a nona. Então vai ficar aqui, ó. Tônica, terça, sétima e nona. Dó menor com sétima e nona é só você fazer com esse dedo assim, ó. Aqui é maior, não é? O que você aprendeu? Agora o menor. Só colocar aqui. O que vai definir se o acorde é maior ou menor é a terça. Então eu pedi pra você o Dó maior com sétima e nona e o Dó menor com sétima e nona. O que é que vai definir o acorde? Se ele é maior ou se é menor, a terça. Você só muda o dedo. Só muda um dedo só aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Então essa é a escala pra definir o acorde de Dó. Vamos lá devagarinho, vai me seguindo. Tá vendo? Viu? Essa é o início da formação dos acordes. Pega essa aula, pratique do jeito que eu tô explicando e a gente vai dar continuidade em outras aulas, ok? Esse é o primeiro passo. Eu resumi uma hora de aula pra você em 10 minutos e 30 segundos. Deus abençoe.